A senhora crê que ele vai aí agora? E os anjos devem diminuir o tempo Faz assim, solta ele Solta, pode soltar, e se ele fosse cair E eu seguro Faz tempo assim? Dois meses E aí não levantou mais Vou pra pentear o cabelo Pra você ou não? Não dá Pai, nós abençoamos agora Essa seta Que veio pra roubar movimento Solte agora Deltóide Trapézio Bíceps, tríceps, agora Na autoridade do nome de Jesus Que esse impedimento Saia, se em dois meses vai se levantar o braço Mas nós declaramos Nessa noite que ela é curada Por suas pisaduras Ela é curada E ela vai sair daqui hoje Vai curada Sem dor Na autoridade do nome de Jesus Amém? Assim pra baixo Assim, primeiro Os dois Amém? Criado? Então vamos lá Dois vezes Não fazia Quem pode aplaudir o Senhor Nada mais forte não É isso Vamos ver Vai de novo Vai de novo Aplausos